Tira o poder, tira o poder Ok, ok, ok Estás indo bem, estás indo bem, go, go, go Boa, baixa um bocadinho na risa Baixa mais, baixa na risa, baixa na risa Baixa na risa Tá bom, isso, isso Brake, 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 brake Eteu, eteu, estás no chão Baixa Já dá, já dá, já dá Boa Consegues dar brake? Conseg Brake Tava Thank you guys Foda-se, não está aqui, caralho Aaaaaaah, eu vou segurar Aaaaaah, eu estava olhando para o gajo Estava perfeito meu Eu vi esta merda toda Ai, eu vou gravar Foda-se, estava perfeito meu Eu gostava com o gurk Aquilo é que encontra as arvores Fui-se apanhar maçãs, é? Acabou que eu tenho o ataque vir ligado, eu já vou partilhar E agora é que livrei, desculpe Ai eu deixei a borracha na pista com o Moka, não é? Eu falei assim a pista preta Existe um bocado de metal nas armas ali Tu deixaste ele? Onde deixaste a borracha? Onde deixaste o resto da pele? Olha ali eu ouvi a fenderado na árvore Tipo a árvore natal Ah então vamos ver se está a postar algo É que está a ver se o Gear está up e não sei o que E anda com sacura Não sei o que disse Olha e o gajo estava armado até os dentes Bem pessoal mas obrigada-me para a ajuda aqui Por boa informação para a aterracha de emergência E foi a maneira Olha por acaso vou dizer uma coisa firme Que está bom Devia passar a recruta já não? É para mim Para mim está a dar Para mim está a dar Para mim está a dar